E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um Gameplay Star Citizen No episódio de hoje pessoal, vamos pensar, é possível morar em uma nave? Vou mostrar para vocês um exemplo de como você pode morar em uma nave, vamos embora para o Gameplay E antes da gente começar esse Gameplay, pessoal, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Assista este Gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal, é claro Se você gostar do vídeo, deixe seu like se não está inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza pessoal? Galerinha, vamos lá, estou aqui com a minha personagem, né, sentadinha na minha Volturi E hoje em dia a gente se faz uma pergunta, né, no Star Citizen É possível morar em uma nave? A resposta curta e direta é sim, é possível morar em uma nave desde que ela tenha uma cama A Volturi, como vocês sabem, ela é uma nave de um tripulante só que tem uma cama Então isso aqui é suficiente para a gente escolher um lugar onde a gente quer morar e simplesmente deslogar aqui e relogar Então se eu deitar na cama e deslogar, eu posso entrar em outro servidor diferente, mas eu vou aparecer no mesmo canto Então sim, é possível morar em uma nave Mas para isso a gente traz uma forma de gameplay interessante Se a gente considerar que você pode viver completamente fora, vamos dizer assim, longe da civilização moderna Se você quiser fazer esse tipo de roleplay Esse gameplay foi inspirado em um youtuber americano chamado Super Mac Brothers Em que ele basicamente quer viver desconectado, vamos dizer assim, né Ele escolheu morar também em Happers Point, que é um lugar muito bonito, é por isso que eu escolhi Happers Point E vive com a Volturi, onde ele faz dinheiro e vive apenas com a Volturi Focando muito em exploração, focando muito em ir de um contra a outro Buscando por naves, por trabalho, por oportunidades de ganhar dinheiro Por isso que eu pensei em um gameplay mais tranquilo Onde a gente aproveita mais as paisagens Explora, vamos dizer assim, sem muita pressa A gente costuma às vezes jogar o jogo tão apressado para conseguir fazer dinheiro, para conseguir comprar nave Quando na verdade a beleza desse jogo está justamente em você aproveitar o momento Aproveitar a jornada Quando você corre para comprar dinheiro no momento atual Quando você corre para fazer muito dinheiro, tá No momento atual Você acaba numa situação em que, ah, beleza, tenho todas as naves, agora faço o que? Porque no momento você consegue dinheiro para conseguir nave Para testar outras naves, para brincar com outras naves Mas depois de um tempo Isso acaba Temos até um lootzinho aqui, ó Temos comida para a gente Pedra preciosa Só que eu não consigo pegar nada disso ainda Por quê? Porque eu não tenho uma bolsa Eu não tenho uma armadura comigo ainda Tá? Mas aqui já tem um dinheirinho já Já tem uma graninha para a gente Vamos ver se a gente encontra um baú desses que dá para a gente transportar Com o Tractor Bean As únicas coisas que eu dei para o meu personagem Foi uma roupa de frio E é roupa, eu não consigo ir para o espaço com essa roupa Entrar assim E V-A, né? Você sair no espaço apenas como personagem Eu posso voar no espaço Sem problemas Os módulos da Multitool, né? Mineração, reparo Tractor Bean E Oxitool Que é para cortar Para a gente conseguir entrar dentro de nave Por exemplo, né? E essa é Essa brincadeira que eu quero fazer agora Tipo Você não precisa de muito Você não precisa ter Todas as naves do jogo Para se divertir nele E essa é a magia dos terceiros Bom, já vi que não tem nenhuma caixa ali em cima Mas seria bom Um 10-8zinho Um capacete Para a gente poder ter uma lanterna Não tem uma lanterna no momento Tem que ter cuidado com o Tractor Bean também Porque ele é considerado Atualmente como uma arma Então as pessoas podem achar que você está sendo agressivo Aqui não tem nenhuma caixa de transporte Seria muito bom se tivesse, galera Às vezes a gente acha, sabe? Umas caixinhas aqui e ali Para poder transportar Bom, já que eu não vou conseguir pegar aquela caixa no momento Vamos então Pegar nossa nave e dar uma volta na região Para ver se a gente encontra alguma coisa Nessas regiões também A gente pode encontrar pedras para serem mineradas à mão O que também é uma fonte de recursos Então vamos lá Vamos Disparar o sinal aqui algumas vezes Vamos nos aproximar aqui Para ver o que pode ser isso daqui Por enquanto Ali tem pedra, inclusive Mas isso aqui está com cara de ser uma caixa? Será? Não São pedras preciosas também E eu acho que essas aqui são das pequenas Que dá para a gente minerar na mão Vamos dar uma olhada Deixa eu trocar o módulo Vamos lá Deixa eu entregar essa comida aqui Foi bom eu ter encontrado a comida Porque a gente não tinha nenhuma Pronto Estamos agora com o módulo de mineração Em nossa nave Ou em nossa arminha Então as pedras estavam No radar elas estavam aqui E agora não estou vendo nenhuma Isso daqui galera Se você quiser É até o que eu teria aqui Um preparatório para o futuro Porque o que acontece No futuro nós teremos naves Que serão capazes de Construir bases Sim, você ouviu certo Você vai poder ter a sua própria base No jogo Então sim, você vai poder ter A sua própria base E você vai escolher o lugar onde você quer construir ela Isso é o que vai ser legal dessa ideia A ideia é que você utiliza as estações apenas para coisas que você precise Essa pedra aqui Acho que ela é meio grandinha para minerar na mão Eu preciso do rock para minerar Mas pelo rio A gente encontra algumas coisas para a gente Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui em frente Simplesmente voando aqui tranquilo Por cima das árvores Bem bacana né Vamos dar uma olhada ali na frente Caso contrário A gente vai buscar alguma nave Para a gente fazer salvage E conseguir fazer um dinheirinho Vamos olhar aqui Se essas rochas São rochas grandes Ou são rochas pequenas Do Levine Tá Vamos testar Ver se a gente consegue minerar na mão Eu acho que não Mas vamos testar Não, a gente não consegue subir Ou seja Isso daqui são pedras Para a gente fazer com o carro Não tem problema Vamos então sair por aí Explorando Em busca de naves abandonadas Normalmente O que é que eu costumo fazer Durante as minhas Os meus gameplays É que eu gosto de relaxar A Vulture é uma das naves Que eu gosto de usar Para relaxar Então vamos lá É muito comum Que a gente tenha naves abandonadas Perto de bunkers Tá Então normalmente Eu costumo vir aqui Pegar uma missão do meu cenário Vamos pegar essa daqui Que isso daqui é bem boba Que é defender os ocupantes É Calilp Calilp Eu estou na lua Eu não consigo sair da minha nave Sem morrer Então eu não posso fazer Tem que fazer aqui no planeta Tá Essa daqui Bloodshot Raids Vamos lá Então lá pode ser Que a gente encontre Por exemplo Já uma Uma undersuite Um capacete Para a gente poder Já sair no espaço Por exemplo Que já nos daria Já uma liberdade Pronto Vamos saltar até lá As nuvens de Microtech Sempre muito bonitas Pronto Agora daqui A gente vai saltar Entre o meio termo Entre o Bloodshot Ridge Né Por exemplo Eu vou saltar até aqui Que é uma rota daqui Até aqui Então eu vou ficar bem próximo De onde eu tenho que ir Ó Primeiro bom sinal Nós já temos ali Uma Cuntless Black A entrada está abandonada Porque dá para ver Pelo sinalzinho vermelho ali Como vocês podem ver ali Tem outra nave também Uma Aurora MR Mas dá para ver ali Que ela está Que ela foi destruída E que ela foi Provavelmente roubada também Né Porque a mala traseira Está quebrada Isso é quando alguém Atira nela Para poder abrir Uma mala de uma nave Então a gente pode Entrar nela Desativar E começar a reciclar Ela para conseguir dinheiro Então vamos primeiro Reciclar Então por isso que é muito bom Você escolhe Uma missão De bunker E vem para cá Né Para poder fazer Essa missão Então vamos lá Até a Cuntless Black Antes vamos escanear Ela e ver se Se ela tem dono Vamos dar uma olhada Oi Eu estou descendo Da ladeira abaixo Eu estou descendo Da ladeira abaixo Pare Parou Vamos entrar na Cuntless Black Ó Realmente Essa nave aqui Ela Tem um dono Pelo menos ela tinha Ele abandonou E ele Desabandonou Há pouco tempo Então vamos entrar nela Vou desativar a nave Pronto Nave desativada O escudo desativi E a gente consegue raspar ela Depois eu quero ver Se eu consigo botar Alguma daquelas caixas Dentro da minha Vulture Agora eu posso vir aqui Começar a raspar essa nave Sem medo E ser feliz Vamos lá Mas assim está marcando Como o dano inimigo Inclusive eu posso até Destruir essa nave Se eu quiser Porque não tem Sinal de satélite aqui Então tecnicamente Eu não estaria comentando Nenhum crime Porque ele não poderia Ser reportado Quais seriam as naves Ideais para você morar Como eu falei para vocês Tudo o que vocês precisam Para morar Numa nave É de uma nave com cama É o único requisito Porque você poderia Você pode deslogar Em qualquer lugar Enquanto uma nave Que não tem cama Você não consegue deslogar Mas eu acho que eu diria Que as melhores naves Que você consegue morar Hoje Seriam a Cutlass Ready Porque ela tem mesa Eu vou dizer elas Porque elas tem mesa médica A Cutlass Ready Ela é uma cama Que tem cama E você consegue dormir nela Tem participação Além das camas médicas A Carrack Apesar dela Ela está bugada No momento Mas Ela tem uma mesa médica Nível 2 Ou seja Ela cura ferimentos Até o nível 2 De gravidade Então É bom E a 890 Jump Que é basicamente O iate de luxo Que você vive lá Feliz da vida Dentro dele Também com uma mesa médica Tamanho 2 E várias camas Além de ter uma carga Bem grande No 890 Ele comporta Umas naves grandinhas No hangar dele Dá até para levar Uma Vulture Dentro do hangar Da 890 De tão grandinho Que ele é Então você poderia Viajar por aí E fazer dinheiro Com salvage também É para pagar Os custos Daquela nave Porque o combustível Daquela nave É caro Nosso Hidrogênio Já já acaba Já já não Está em 75% Voar em planeta É mais custoso Para o hidrogênio Próprio Então para vocês verem Galera Eu vou Eu vou fraturar a nave Porque Não tem sinal de satélite Então eu não vou pegar crime Mas eu não vou pegar Os materiais de construção Porque eles não vendem muito bem Eu prefiro encher a nave Com material reciclado Se bem que Se eu for levar em consideração Uma caixa de De titânio E uma caixa de material De construção Eu acho que a caixa de material De construção Vendo melhor Ali tem 16 ECU de titânio E cada ECU vende por 506 Ou seja É quase nada Não vale nem a pena A gente É Tentar pegar aquele titânio Então o que eu vou fazer É encher minha nave Com material Com material De construção Ok Show Então agora a gente Pousa aqui rapidinho Só para a gente Poder arrumar as caixas Lá atrás agora E isso até agora Nós temos duas caixas De material reciclado O que vai dar para a gente 28 mil créditos E nós vamos ter Umas 10 de material reciclado Que vai dar uns 60 mil Porque cada material reciclado Dá 6 mil Então o material reciclado Só dá mais dinheiro Porque tem muito mais quantidade 2 de 60 E 2 do reciclado Dá 24 mil É bem É o dobro Mais do dobro do valor Além de uma coisa legal Também É que A Vulturi As naves de salvagem Elas tem a capacidade De você Produzir ferramentas Também Então se por acaso Sei lá Se eu quisesse começar Essa série Sem nenhuma ferramenta E construir Minhas próprias ferramentas No jogo Pronto Tiramos todas As As cargas daqui Agora a gente pode Voltar para o nosso trabalho Tem outra nave ali em cima Também Tem uma aurora Para a gente devorar Com a nossa Vulturi A gente pode também devorar Porque a gente pode encher As duas cargas da Vulturi Tanto a carga física Quanto o pulso O interno Que também são 3 ECU Então você vai Vende a carga interna Depois tira a caixa Vende de novo Ela não está destruindo ainda não Tá Então eu Agora está fraturando Eu só botei ela em soft death Soft death Caramba A aurora não é nenhum ECU Galera De tão miudinha Que ela é A aurora Toda cabe em uma caixa Daquelas lá atrás Então com essa A gente deve ter completado Mais uma caixa De material reciclado Pegamos mais uma Mais uma caixa De material de construção Vamos pousar aqui agora Que eu quero ver Se a gente faz essa missão Tem 21 inimigos Para a gente matar O problema é Não tem armadura Então eu quero matar um deles E vestir uma armadura Ou um grupo Então vamos lá Eu estou com a minha pistola Eu estou com a minha pistola Só que eu Só tenho 6 tiros só nela Eu não consigo transportar mais Bom No momento eles não vão ser hostiles Então vamos chegar de boa Como quem não quer nada Querendo dominar o mundo Devagarzinho Tem caixa aqui Para a gente Vamos dar uma olhada Aqui Aqui tem alguns inimigos Esses aqui são hostis Estão com armadurazinha leve Deve ter um Ander Suite com eles também Hostis até eu sacar a minha arma Quando eu sacar a minha arma É que eles vão ficar hostis Uma roupinha legal também Aqueles ali são civis Mas podem ter armas também Aqui é capacete bom Aqui é capacete de certeza Capacete raro inclusive Que eu posso usar Tá Vamos começar então Vamos fazer a estratégia Vamos pegar primeiro Aquela galera que está lá atrás Acho que esses aqui Estão mais vulneráveis Né Esses aqui Acho que eu consigo Atacar eles Sem chamar a atenção Da maioria talvez Podemos enxergar no escuro Ok Eu matei Eu matei dois Com um tiro só Tá bom Aconteceu uma coisa aqui O número de inimigos Pode aumentar Durante a missão Né E aumentou E aqueles que eu tinha matado Desapareceram E respawnaram ali Tá bom Eu tenho mais munição Para a minha pistola Lá na minha Muito mais Nossa Lá na minha Na minha nave Eu mudei a posição Da vulture galera Para ela ficar no lugar Que dê para iluminar A base inteira Né Aí a gente consegue É Como é o nome Aí a gente consegue Ver dentro do acampamento Aí aqui ó Tem um baú Que eu achei Uma undersuit E um bracelete E um braço No caso Bracelete não Né Ó S8 E braço Boa Maravilha Agora eu preciso Dar um jeito De conseguir Mais peças E também Armas Né Os inimigos Deu um bug Na verdade Deu um bug Pode acontecer Que os inimigos Se multiplicaram Antes que a gente tinha 25 Agora eu tenho que matar 42 Ou seja Ficou mais difícil a missão E os que eu tinha matado Desapareceram Ou seja Ficou mais difícil Né Tem uns cara Tem Tem muito cara Aqui Eu preciso pegar um grupo Que esteja mais Afastado Né Porque eu pego Pego armadura Pego arma Pego munição Nossa pistola silenciada Que facilita também Né Então eu vou buscar Uma cobertura Tipo aqui assim E bora Descer Headshot Só Essa arma É um canhozinho de mão Galera É a pistola É a pistola Ok Os quatro ali já foram Peguei aquele mais afastado Peguei o cara ali Pronto Agora eu não tenho testemunhas Aqui a coisa já está boa Opa Opa Tem alguém ali Aquele cara está tirando em mim Ai Eu me curava Eu recebi até um ferimento nível 3 Vou abaixar aqui atrás E vou puxar Os corpos ali Ou eu levo Para mim a vulture Também É uma opção Né Ah Só que ela está lá Do outro lado Deixa para lá Ok Acho que está com um set Quase completo De armadura É Estamos com um set Completo de armadura Armadura meio nômade Mas é Então vamos lá Bora Para bagaceira agora Só faltam 16 inimigos Só Essa arma vai alertar Todo mundo Né Não está silenciada Mas não tem problema Está com um ferimento nível 3 No peito E um ferimento nível 3 Na perna Vou ter que ir para uma estação Para poder se curar Né Agora o outro Está lá em cima Se eu tivesse Acho que eu estou vendo Ele dar aqui Acertei Missão concluída Está viva ainda Acertei Boa Agora sim Missão concluída Então Galera Você pode ver que É Mesmo com a possibilidade De você Querer começar com nada É muito fácil De você conseguir Novas coisas É muito fácil De você conseguir Equipamento É fácil De você conseguir Armaduras É fácil De você conseguir Dinheiro No caso Se você tiver A Vulturi Já Né Por isso que eu sempre recomendo A sua primeira nave A ser comprada Ser a Vulturi Porque ela permite Que você faça Esses tipos de gameplay Mais dinâmicos Né Outra nave Que você também Poderia ter Se você não quiser Fazer salvagem Fazer reciclagem Você poderia ter A Prospector A Prospector É uma nave De É uma nave De salvagem Né Uma nave Prospector É uma nave De mineração E você consegue Usar ela Você pode alugar Ela inclusive É uma nave Que você consegue alugar A Prospector Então ela é bem Ela é bem legal Também Mas Galerinha Eu espero que vocês Tenham Só que tem um custo Quando você vai refinar Você tem que pagar Para refinar Mas galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Quero fazer gameplays assim Não precisa ser necessariamente Na Vulturi Pode ser que a gente Teste outra nave Pegue outra nave A gente brincar com outra nave Mas Diga aí Que nave vocês querem Que eu pegue Que eu mostre Que a gente brinque Que a gente brinque Beleza pessoal Então eu espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau